Seminovos unidas, sempre o melhor negócio pra você e facilitando pra comprar o carro. É isso aí, Mário. Seis vezes no cartão sem juro, 48 vezes pra pagar junto ao banco, sempre o melhor negócio. E o melhor de tudo é que você vai encontrar carros nacionais, importados, o estoque tá sensacional. Vamos falar alguns carros. É isso aí, nós temos o K novo, K Sedan 1.5, top, Fox novo, Gol G6, temos Duster, Saveiro, a gente tem uma infinidade de carros, Mário. Então aproveita, porque aqui você, além dessa facilidade, você ainda pode financiar seus carros, pode dar o seu carro de entrada. Pode dar o carro de entrada. Lembrando que a gente tem também o novo Onix. Então aproveita, vem conhecer aqui a Avenida... Valdemar Alves, 1733. Telefone. 3304-4003. Seminovos unidas. Aproveita, porque aqui você faz negócio.